Caso do... vamos lá gente, caso do desaparecimento do menino Wesley sumido desde 2020, volta à tona lá em Franca. Isso porque surgiu aí um novo depoimento, o Fernando Lima está de volta já ao vivo aqui no nosso telão. Fernando, porque de manhã, quando começou a surgir essa informação, foi uma reviravolta aí na cidade, né? Um caso que ainda hoje repercute muito. É isso, André, o caso repercute muito porque mesmo após praticamente quatro anos, ele segue sem resposta e ainda chama muita atenção aqui na cidade. Olha, uma mulher procurou a DIG, a Delegacia de Investigações Gerais daqui de Franca, e afirmou para a polícia que o ex-marido dela sequestrou, abusou sexualmente de Wesley, que na época tinha 13 anos de idade, e após esse crime, ele ainda colocou o corpo do menino em um saco e descartou o corpo com a ajuda de um amigo na zona sul aqui da cidade. A mulher afirmou que o filho dela, que hoje tem 9 anos de idade e que na época ele tinha 5 anos, ele presenciou tudo, mas que a criança só teve coragem de falar agora, porque ela tem muito medo do pai. Isso porque o pai era extremamente violento. Isso de acordo com o que a mulher falou para a DIG daqui de Franca. André, ela afirmou ainda que após saber da notícia do desaparecimento do menino, ela viu aí em reportagens, na TV, em portais, ela viu a blusa do garoto, essa blusa de personagens que vocês estão acompanhando aí em casa. Esta foi a última roupa que a criança foi vista em 2020 e que ela viu esta mesma blusa, este mesmo moletom na casa dela. Ela, inclusive, chegou a pegar esta blusa e percebeu que estava muito suja, suja de barro principalmente, e que questionou o ex-marido dela o que era aquilo. Só que o homem, na hora, tomou esta blusa dela e afirmou que isso eram coisas de amigos dele. Ele desconversou, mas, de acordo com a mulher, não restam dúvidas de que é esta mesma blusa que o Wesley estava usando no dia que ele desapareceu, em agosto de 2020. André, nós conversamos com o delegado que está à frente das investigações, o Gabriel Fernando Tomaz. Ele afirmou o seguinte, este homem que está sendo acusado, ele é investigado pela DDM, que é a Delegacia de Defesa da Mulher daqui de Franca. Existem boletins de ocorrência contra ele por abusar sexualmente dos dois filhos que ele tem com esta mulher que está fazendo a denúncia agora. A situação hoje, pessoal, é a seguinte. Apesar de os exames terem constatado aí que realmente os abusos sexuais aconteceram contra os próprios filhos, o homem responde em liberdade. Ele está, sim, respondendo o processo e essas duas crianças, que são filhos dele, essas crianças estão sob a tutela do Conselho Tutelar daqui de Franca e também do Ministério Público. A mulher procurou a polícia ontem e deu, então, esse depoimento, afirmando que o menino só falou agora porque ele se sentiu seguro, já que ele tinha muito medo do pai. Então, pessoal, o que acontece agora para vocês entenderem? Diante de todas essas novas informações que chegaram para a Dígda aqui de Franca, através desse depoimento, novas buscas serão realizadas. A polícia vai realizar buscas neste local que foi indicado por essa criança e aí essas buscas devem ser realizadas aí nos próximos dias. O delegado não especificou exatamente o local onde foi indicado aí pela criança, André, até mesmo por uma questão de estratégia das investigações. Mas essas buscas devem acontecer aí nos próximos dias, pelo que eu apurei com o delegado. E, além disso, essa mulher que realizou a denúncia, ela também tem uma medida protetiva contra o ex-marido que está solto. Então, além dessa medida protetiva para essa mulher, essas duas crianças, o pai também não pode chegar perto delas por determinação da justiça. Para encerrar, André, relembrando aqui rapidamente o caso, Wesley Pires está desaparecido desde agosto de 2020, após sair da casa dele no Jardim Aeroporto, na Zona Sul, daqui de Franca. E a última pista concreta que a polícia tem a respeito desse caso são exatamente essas imagens que vocês acompanharam aí em casa. O caso, André, segue sendo investigado. A gente está em contato com o delegado e qualquer nova informação a gente atualiza também aqui no Jornal da Clube, André. Vamos ficar em cima desse caso, né, Fernando? Porque traz uma reviravolta, né? Pode dar luz ainda nesse caso, né? O menino segue desaparecido. Até hoje a gente vai seguir acompanhando, talvez trazendo notícias na segunda edição do nosso Jornal da Clube. Obrigado, viu, Fernando? E até mais.